Nem amores a vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor A boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te convover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ou foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Vem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te incomoder com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ou foda-se, cê segue sendo Apesar de não te incomodar Apesar de não te incomoder com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Mesmo que você ligue ou foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Dizem que eu ando bem melhor depois que terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando Que esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo De novo De novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Hoje eu contei a mesma piada Que ela ria, mas você não achou graça Tá tão sem graça Hoje eu preparei O mesmo prato Que ela gostava Mas você Só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou E você mudou Das duas versões Essa é a pior Essa é a pior Se existe Duas Nuas Só Chama ela pra mim Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Porque está matando o que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Que música linda Eduardo Costa Isso sim que é uma canção Maravilhosa Quero abraço Bora Hoje eu preparei O mesmo prato Que ela gostava Mas você Só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou O tempo passou E você mudou Nas duas versões Essa é a pior Se existem duas Nuas Só Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Porque está matando o que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Porque está matando o que me faz viver Tá escondida dentro de você Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Já passou da hora dela aparecer Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Você não tem palavra Falou que ia me bloquear Bloqueou foi nada Bloqueou foi nada Falei que não ia ligar Falei que não ia ligar Você falou que não ia atender Mentiroso eu Mentirosa você Tá suando no mesmo colchão Quem jurou que não ia se ver Mentiroso eu Mentiroso eu Mentiroso eu Mentirosa você Falei que não ia ligar Você falou que não ia atender Mentiroso eu Mentirosa você Tá suando no mesmo colchão Quem jurou que não ia se ver Porque você atendeu Sem juízo já basta eu Que não aguentou nem um fomo seu Não era pra recair Mas já que eu tô aqui Deixa o orgulho e a roupa cair Mentiroso eu Mentirosa você Falei que não ia ligar Você falou que não ia atender Mentiroso eu Mentirosa você Tá suando no mesmo colchão Quem jurou que não ia se ver Mentiroso eu Mentirosa você Falei que não ia ligar Você falou que não ia atender Mentiroso eu Mentirosa você Tá suando no mesmo colchão Quem jurou que não ia se ver Mentiroso eu, mentirosa você Mentiroso eu, mentirosa você Parece que cê fez bom o vaí do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois, olha quem mandou oi Um balde em plena madrugada Com cheiro de sal, tá de cachaça Bem que eu já esperava você me procurar Mas duvido cê não esperava O tamanho do rão que eu vou te dar Beijou, meia cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade, pra esquecer não teve sorte Beija, outra metade, quem sabe resolve Beijou, meia cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade, pra esquecer não teve sorte Beija, outra metade, quem sabe resolve Vem com gostosinho, sucesso Zé Neto e Cristiano Arrocha, aperta, Vida Music Parece que cê fez bom o vai do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez palavras depois, olha quem mandou oi Final de plena madrugada, com cheio de saudade de cachaça Vem que eu já esperava, você me procurar Mas duvido cê não esperava, o tamanho do não que eu vou te dar Beijou bem a cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade, pra esquecer não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou bem a cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade, pra esquecer não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou bem a cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade, pra esquecer não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beija outra metade, quem sabe resolve A melhor internet de todo o país, Minas Telecom Tá com a Minas, tá com a melhor, vem Churrascaria Roberto Menezes, a melhor comida do mundo, maravilhosa Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar, e ela me perdoar E queira voltar E não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada E não me arranha, e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada O término tem volta confirmada Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar, e ela me perdoar E queira voltar E não me arranha, e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada O término tem volta confirmada Você me liga na madrugada E eu atendo o porquê Gosto do jeito que me judia Tão louca e tão fria no amanhecer Faz eu me sentir um anjo Voando no céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro, queimando em brasas Cê ganha o que com isso? E joga fora isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com o meu coração Suas chamadas são Ouvida por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais se eu te falo não Você me liga na madrugada E eu atendo o porquê Gosto do jeito que me judia Tão louca e tão fria no amanhecer Faz eu me sentir um anjo Voando no céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro, queimando em brasas Cê ganha o que com isso? E joga fora isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com o meu coração Com o meu coração Suas chamadas são Ouvida por tesão Cê ganha o que com isso? E joga fora isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com o meu coração Com o meu coração Suas chamadas são Ouvida por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falo não Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falo não Oh moça, perdoa Não tô querendo te incomodar É que teu choro É por alguém que nunca quis te amar Oh moça, te peço Dá mais uma chance pro amor Eu te prometo Arrancado o peito da dor Eu sempre te amei E você nunca notou É que eu não devo ter passado de admirador Não vou negar que rezei pra você terminar Te juro não tô preparado pra te ver chorar Se olha no espelho Arruma o cabelo Se Deus te deu tanta beleza Não foi por acaso Eu vou te mostrar Que eu sou diferente E toda dor que você sente vai virar passado Se olha no espelho Arruma o cabelo Se Deus te deu tanta beleza Não foi por acaso Eu vou te mostrar Pra você terminar Te juro não tô preparado pra te ver chorar Se olha no espelho Arruma o cabelo Se Deus te deu tanta beleza Não foi por acaso Não foi por acaso Eu vou te mostrar Que eu sou diferente E toda dor que você sente vai virar passado Se olha no espelho Arruma o cabelo Se Deus te deu tanta beleza Não foi por acaso Eu vou te mostrar Que eu sou diferente E toda dor que você sente vai virar passado Oh moça Dá uma chance Quero ser o seu mais novo namorado Oh moça E toda dor que você sente vai virar passado Eu vou te mostrar Eterra Coloca na balança Pra ver que ele dá Vai ver que um beijo meu consegue ganhar Ele tem que ralar pra te levar pro céu Mas do teu corpo só eu sei tirar o mel Quando é que eu vou ganhar um lugar Que ele não sabia usar Se você vem me procurar É que na minha cama sofre o que ele deixa faltar Você não sabe como dói, dói, dói Você bagunça a vida dele Mas da minha se distrai Você não sabe como dói, dói, dói Você bagunça a vida dele Mas da minha se distrai Você não sabe como dói, dói, dói Você não sabe como dói, dói Você bagunça a vida dele Mas da minha se distrai Você não sabe como dói, dói, dói Não sabe como dói, dói, dói Você bagunça a vida dele Você não sabe como dói, dói, dói Você bagunça a vida dele Mas da minha se distrai Você não sabe como dói, dói, dói Você bagunça a vida dele Mas da minha se distrai Mas da minha se distrai Você não sabe como dói, dói, dói Não sabe como dói, não dói, não dói Você bagunça a vida dele, mas a minha se destrói Você não sabe como dói, não sabe como dói Não sabe como dói Você não sabe como dói O que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressarco, outro tem saudade Sou meio de verdade, aquele ali que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade, curte a noite sem ter hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressarco, outro tem saudade Como um solteiro eu sou uma praude Um tem ressarco, outro tem saudade Como um solteiro eu sou uma praude Aos fã clubes, aquele abraço, aquele carinho do gostosinho Vai curtir? Eu acho que eu levo o jeito pra te fazer Feliz então deixa E sempre agar no meu prazer Vem beijar minha boca e beber mil goles de amor Eu assumo, eu amo O gosto doce do seu sabor Paixão tá forte e traz tanta dependência Vou viciar bem você Como uma abelha no mel Pedaço do céu Eu vou encher A cara com seus beijos claros Que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo Copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Vem beijar minha boca e beber mil goles de amor Eu assumo, eu amo O gosto doce do seu sabor Paixão tá forte e traz tanta dependência Tô viciado em você Como uma abelha no mel Pedaço do céu Eu vou Eu vou Eu vou Encher A cara com seus beijos claros Que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo Copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Eu vou Encher A cara com seus beijos claros Que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo Copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Hoje eu vou Beber mil goles de amor Paredão paraíso das flores Hoje eu contei a mesma piada Que ela ria, mas você não achou graça Tá tão sem graça Hoje eu preparei o mesmo prato Que ela gostava, mas você só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou e você mudou Das duas versões, essa é a pior Se existe duas, uma só Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Porque está matando o que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Hoje eu preparei o mesmo prato Que ela gostava, mas você só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou e você mudou Das duas versões, essa é a pior Se existem duas, uma só Chama ela pra mim, por favor Chama ela pra mim, por favor Porque está matando o que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você 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 Tá escondida dentro de você